A CIDADE NO BRASIL 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 E A CIDADE NO BRASIL 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 É uma cidade medieval, né? É a cidade medieval, origem 500. Umas ruas bem estreitinhas, né? Umas ruas bem estreitinhas, umas casas super antigas. Muito interessantes. Umas ruas bem estreitinhas, umas ruas bem estreitinhas, umas ruas bem estreitinhas, um labirinto mesmo. Ele fazia isso de cocô para não ser encontrado. E quando ele subiu para o lado, ele desceu pelo outro. Isso, um monte de ruelazinha, né? Perdidos. Aqui não sabemos se fomos para cá. Para lá. Para lá. Ia aparecer um carro lá, ó. Ia aparecer um carro lá, ó.